Perceber como o fator tempo dita a relevância atribuída a uma obra de arte num determinado período, eu vi o condutor da exposição Máquina do Tempo, que continua patente na Fundação Bienal de Serveira, em Vila Nova de Serveira. A Máquina do Tempo pretendia duas coisas. Uma, criar oportunidade e pretexto para um desafio para poder reunir o espólio documental que está disperso. Por outro lado, estas obras que estão aqui correspondem a um ciclo das primeiras quatro Bienais de Serveiras, organizadas pelo James e Doro. A Máquina também foi, mas já teve a participação do José Rodrigues, e o que nós queríamos era percebermos, através desta exposição, não houve tempo prévio para fazer esse estudo, mas as obras estão aqui e estão disponíveis para isso, para perceber que, com o tempo, o que aconteceu ao trajeto dos artistas que estavam representados nestas primeiras quatro Bienais. É essa reflexão e essa análise que eu creio que é importante para estudar e para valorizar todo este conjunto de obras. Estas Bienais não foram fáceis de acontecer, não é? Porque houve bastante oposição do Poder Central, dos partidos políticos. No caso das Caldas da Rainha, quando aconteceu o quinto, o quarto, o terceiro encontro de arte, a Assembleia Municipal, todos os partidos desvincularam-se ou descomprometeram-se do que estava acontecendo. Defeito pelos artistas. O que os artistas fizeram ali foi, de facto, uma coisa entendida como uma transgressão, uma provocação, porque as performances tinham muito a nover, e tinha mais do que isso. Quer dizer, havia alguns artistas que assumiam as suas intervenções como guerrilha, não era guerrilha de artigos, mas estética, e criaram situações muito interessantes, algumas muito polémicas. Máquina do Tempo vai estar a patente até 22 de dezembro, e é a primeira exposição de um ciclo de caráter periódico, que dará a conhecer ao público as mais de 400 obras do acervo do Museu Bienal de Serveira. Máquina do Tempo